Nas caladas da noite, nas baladas, sempre tem um que quer pagar a conta, sempre tem um que vai assumir tudo. Na calada da noite, sempre tem um que paga a conta. Uns vão pagar com grana, outros vão pagar com a própria vida. Você mesmo coloca o dedo dentro da sua própria ferida. MC Tiozinho, mensageiro Hayat. É, mandando uma ideia na moral. Pra você entender, não sou o tal, eu não sou o tal. Mas infelizmente, muitos pagam a conta. 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 Muitos ainda vão pagar. Brincam com Deus. Brincam com Deus. Brincam com Deus. Mas eu tô aí, nessa caminhada. Saídas errada. Parei de ser um louco, um doente. No meio dos loucos, parei de ser tosco. Hoje estou com Deus. O conselho que eu te dou. Venha pra cá. Seja um dos meus. Vá para um caminho certo. Saia da errada. Esqueça essa parada. Da cocaína. Da brisa pura. O conselho que eu te dou. É que você venha pra Deus. Seja um dos meus. É. Vão te chamar de louco, de tosco? Que você tá drogado? Que você tá louco? Sim. Tô louco por Jesus. Tô louco por Jesus. Eu estou louco por Jesus. Obrigado Deus. Estou louco por Jesus. Na igreja, com a minha família. No dia a dia. Caminhando, trilhando o caminho certo. Hoje sou um cara correto. Parei de ser um tipo indigesto. Eu sei que o diabo todo dia vem me procurar. Ele vem, ele vem, ele vem me buscar. Está amarrado nas mãos de Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. Somente com Deus. E muitos pagam todos os dias uma conta. Todos pagam uma conta.